Na minha opinião, acho que é um hino bastante imponente, ele tem esse heroísmo, né? E começa muito pra cima, e é muito forte, é muito alegre, acho que retrata bem a cultura do nosso povo. Você pode imaginar que já na abertura ele tem uma série de ornamentos, que a gente chama de trinados, né? E que todos fazem em conjunto, ele tá... Aí depois tem logo uma frase... Isso é difícil de tocar, exige uma destreza dos instrumentistas, e quando você tem isso numa orquestra, várias pessoas, além de você poder ter que tocar isso com uma técnica instrumental apurada, você tem que pensar no conjunto, todos tocarem juntos, conseguir harmonia.